E aí, galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Hard West 2. Vamos entregar aqui a liga que a gente pegou dos bandidos lá na Cidade Fantasma no vídeo passado. E vamos já fazer aquela outra missão que tem bem ali. Vamos visitar o escritório do velho. E vamos conseguirmos a liga, velho. Ótimo. Projeta os feitos dessa liga e alimenta-se com pólvora especial. Tem o poder de danificá-lo como se fosse um mortal comum. Vocês verão. Ô, louco. Tá, vambora. Vamos fazer a missão que tem aqui, né? Roubar a pólvora de aurânio do trem. Ih, mais uma emboscada de trem. Vambora. Escolhemos um bom local para a emboscada. Agora só precisar. Vamos esperar o transporte passar. Vamos esperar o trem. Isso é perda de tempo. Devemos tentar rastrear os traficantes de pólvora até chegarmos à fonte e não esperar como se fosse cair do céu. Confie em mim. O transporte vai chegar na hora. Por que ficar correndo por aí que nem lobo? Podemos só ler o horário oficial do trem. Olha. Lázaro está certo, galera. Aguenta aí, Clélice. Achei que você nunca perderia a paciência, hein? Esse é o nosso trem. Acho que Lázaro tinha razão. Maldita sorte, isso sim. Esse transporte é tão importante para as patentes do Brass que ele prefere explodir tudo do que compartilhar suas descobertas. É por isso que ele tem uma Big Bertha a bordo. Uma bomba moderna poderosa o suficiente para explodir o trem inteiro em pedacinhos. Meu Deus. Big Bertha, é? Vamos lá, meninos. Uma senhora está esperando. Meu Deus do céu. Vambora. Bom, o Jean está aqui. O velho Bill também. Eu acho que eu não vou usar o velho Bill no trem, galera. Sinceramente. Eu vou tirar o velho Bill. Tiro o velho Bill. Não vou usar o velho Bill nessa missão aqui, não. Do trem. Troca pelo índio. E troca o Lázaro. Já que eu não vou usar o velho Bill, não tem o que usar o Lázaro. Tira. E troca pela Flynn. Acho que está bom desse jeito. O índio eu vou estar levando um machado de 4 de dano. E uma 12 que causa dano de fogo. Cadê? Acho que eu vou estar com essa bota aqui nele, na moral. Na real, vamos usar esse crânio aqui. Se eu ficar com pouca vida, eu vou dar mais dano. E as cartas é o seguinte, mano. 10, J, K, A, e 9. Não tem como eu ter cartas melhores do que essas aqui com o índio. Clelis está bem. Jean está bem. Vamos para a Flynn. 10. Coringa. Pronto. Aí sim, mano. Aí sim. Aí a gente está poderoso aqui. Cara, é o seguinte. Eu não vou usar a escopeta com ela. Vou usar a espingarda. Só a espingarda. Tem você aqui. Feijão. Tem dinamite aqui. Lázaro, tiro o livro dos mortos. Não sei se eu equipo nela. Sinceramente. Acho que não é muito bom nela não, esse livro. Eu vou equipar mesmo assim, que ela recupera a vida. É bom do mesmo jeito. Acaba sendo útil de qualquer forma. Vamos tirar isso aqui dela. Dele, né? Do Lázaro. E vamos equipar nela. Essa bolsa de médico. Os demais personagens é o seguinte. Vai com isso aqui. Indiana Jones. A India Tainá vai com isso aqui. O Jean vai com esses itens aqui. Arma de elefante que a gente catou. E é isso, mano. O Jean tem as cartas. A Clélice tem as cartas. Todo mundo está equipado. E sim, bora. Siga meus bons. Tudo bem, escutem-se. Victor Brás é um homem que desigual e desigual. Ele booby-trapped essa espécie com uma bomba tão poderosa que a explosão iria tudo em uma média de um milho. Então, antes de nos colocarmos nos dedos no gunpowder, temos que abrir a porta da porta da caixa. e sair das duas caras. Onde o Big Bertha está sendo atrapado. Sim, apenas então estamos livres de destruir o seguro. Passem de volta nos corpos e saírem do diabo. Sem perguntas? Bom! Yee-haw! Meu Deus do céu. Beleza. Vamos ter que não explodir no processo aqui. Ahn... Tá... A gente tem que matar os guardas da parte traseira. Tem duas rodadas. Tem cinco guardas. Vamos lá. O Indy, o Anna Jones, não tem visão de ninguém, mano. Cadê o Jean? Vamos vir aqui. Hmm... Eu posso ouvir voices escurras. Oh. Oh, é apenas você. Dá pra acertar... Esses caras aqui... Acho que eu deveria só dar um tiro aqui. Nossa, matei o cara. Beleza. Matou o cara. Deu crítico. Beleza. Eu vou matar aquele outro. Hmm... Vamos ver... Acertar esse merda aqui. Beleza. Eu tenho duas rodadas pra tomar o vagão. Vamos vir aqui. Vamos vir bem pra frente. A Clelis não acerta ninguém daqui. Mas ela anda bastante. Vem aqui. Cara, eu queria acertar esses malucos aqui, velho. Dá pra acertar aqui dentro? Dá pra acertar aqui dentro. Dá pra ricochetear. Nossa, não vai pegar esse cara. Nem ferrando. Vai pegar o pistoleiro. Vambora. O índio, mano. Como que eu entro aqui com o índio, vai? Aparentemente, eu vou ter que matar os caras. Só assim eu vou poder invadir o trem. Cara, que... Missão chata essa daqui do começo, hein? Você procura por problemas? Basicamente, só os personagens atiram. Tem personagem que não vai atirar aqui. Smart! Só quem faz algo aqui é quem atira. Quem não atira não vai conseguir fazer nada. Vamos ruxar, então. Tem que ruxar nos inimigos. Abaixa a cabeça. Faça isso de novo! Eu te darei! E agora eu vou espelhar suas corações para mostrar todas as cores do vento. Beleza, faltam só esses três caras, só. Eu sempre vou fazer o primeiro. Matando esses três inimigos, a gente consegue invadir. Ok. A doze dá dano aqui. Será que eu acerto esses caras daqui, mano? Vamos ver. Maravilha. Só que tem um problema. Se eu não finalizar esse cara nesse turno, eu acho que não conta. pera, cadê o Jhin? Para mirar nos caras. Pronto, 100%. Ricochete. Um... Um... Mais pra frente aqui. Dá pra acertar o cara lá em cima. É isso, mano. Vamos ter que matar ele. Vamos perder uma vida. Vamos, antes de matar ele. O senhor perdeu muita vida. Eles não sabem quando sair de um trem! Eu estou aqui. Enfim, aqui fora. Pelo menos um objetivo a gente cumpriu. Pelo menos um objetivo a gente cumpriu. Como que a gente entra aqui? Ah tá, para entrar aqui é pela frente. Acredito eu. Vamos vim com todo mundo para frente. Vim com a Índia Tainá aqui para frente. Queria saber como eu entro aqui, mas parece que não vai ser agora. Vamos lá. É fácil, não é? Eu sou um residente. Precisa de alguém morto. O seguinte. Gear, meu caro. Cara, acho que é melhor eu ruxar essa missão, né? Sair matando todo mundo. Que ricochete não tem como dar aqui. Toma. O que é isso? O que é isso? 35% de chance de acertar o cara, mano. O Dino entra no trem, mano. Olha que sacanagem, galera. Tiro de elefante. Vou perder metade da minha vida. Nossa senhora, velho. Como ricochetear nada aqui dentro, não? Não tem como. Aqui tem como? Acho que vale a pena, mano. Vamos lá. Metade da vida, não tem problema. A gente perde vida, a gente não tá nem aí, mano. Aquele lá vai matar a gente de novo. Não, isso não é impossível. Não, isso não é impossível. Ué, não dá pra acertar isso aqui, mano. Olha isso, galera. Agora dá. Nossa, tá bugado isso aqui. Pronto, o sangramento vai matar esse cara. Vamos ver se eu acerto aqueles caras lá em cima. Eu tenho ele. Ah, amiguinhos. Matei um. Ele errou. Será que a bravata funciona agora? Será que eu consigo matar aquele outro? Eu tenho esse aqui. Eu acho que sou um deus. E ele errou o tiro também. Oh, 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 oh. Você está indo para uma corrida. E... Vou ativar o objetivo da missão agora. É isso. É isso. Estamos prontos. Por favor. Podem ouvir o ultimo. É isso. Você pode ouvir o Trumpet? Caralho, tem que vir aqui atrás com a mulher. Bombinho. Tomara que não tenha nenhuma surpresa no caminho. Com inimigo chato, essas coisas. Que eu vou ficar muito chateado, galera. O Jean não entra aqui. Sacanagem. Não tem como eu sentar aqui, mano. Merda. Tá, vamos lá, dear. Matar esse cara aqui. Causa confusão nos dois. Que é uma habilidade dele roubada. Como é que eu faço pra atacar dinamite nele sem me acertar no processo? Tem como? Pera, agora acerto um só, mano. Por que que eu tenho pouca chance de acertar aqui, mano? Esse jogo é muito louco, cara. O jogo é louco, velho. Não funciona direito. Vamos vir aqui. Ele não vai ter capacidade de atirar porque ele tá com confusão, então vamos lá, o tirão nele. Eu estou aqui. Eu poderia meter tiro nesses caras aqui, mas meio que não tem... E que não tem como acertar alguém aqui. Vamos só farmar Lucky nesse cara aqui. Meu Deus, eu acertei o cara. 25% de chance de acertar. Tá muito errado isso. Tá tipo muito errado. Lá na frente tá cheio de inimigo. Eu não vou lá na frente. Eu não sou trouxa. Vamos ficar parado bem aqui. Vamos baixar a cabeça. Esse cara não pode atirar. Oi. What the fuck? Esse cara é louco, velho. Vamos bater nele. Vamos bater nele. Beleza. O meu plano tá maior porque eu tô com a vida baixa. Mas eu não sei se isso vai ser bom por muito tempo, galera. Vem aqui, abaixa a cabeça. Vamos desacoplar o vagão. Ué, acabou? Ok, tá cheio de inimigo aqui atrás agora. Tudo com a vida alta ainda, mano. Eu vou correr, irmão. Que margem esses caras daqui. A pálvora tá aqui no meio do trem. Seria o objetivo principal. Os caras tão vindo atrás. Eu não sei o que eu faço aqui, sinceramente. Vamos indo pra frente. Vamos lidar com os inimigos da frente primeiro. Parece ser mais sensato. Vamos lidar com os inimigos da frente. Beleza, acertamos. Um tirão. Nossa, esse cara vai errar. Vai errar feio. Vamos lá. Ah, ele errou feio. Eu sempre estou com a frente. Vamos avançar. Você quer ver um pouco mais rápido? Vamos ter que matar todos os guardas restantes do trem para poder ir embora. Eu sempre vou cair para eles. 100% de chance, mas esse cara vai revidar, mano. Foda, mano. A gente tá meio que ferrado aqui. Não tem muita estratégia aqui pra pensar, não. Vamos lá, índio. Índio, Ana Jones. Peraí. A Dinamite não pega ninguém ali. Droga. Matar aquele cara ali. Deu confusão no gordo. Dá pra jogar uma Dinamite aqui no meio. Vou jogar ela aqui. Lembre-se de acertar todo mundo, cara. Vou jogar ela bem aqui. Vamos por cima aqui. A Flynn tá muito longe. Ela não vai atacar ninguém, mano. Ela tá, tipo, muito longe aqui. O Din parece que vai morrer. Se a gente der mole aqui. Cara, olha o que a gente pode fazer, galera. Dá pra sacrificar um personagem aqui. Vou sacrificar no... No meu caminho. Vou vir aqui com a Clelish. 50% E a gente consegue bater em quem? Todo mundo ele bate. Maravilha, peraí. Beleza, a Indy, o Ana Jones bate no cara aqui. Eu vou. Bate no de trás. Finaliza. Seguinte, o do meio tá confusão. O de lá de cima vai revidar. O resto tá batendo de baixo. Pronto. Confusão. Só deu sangramento só, droga. Pensei que fosse dar confusão no cara, mano. Pressão minha. Vamos só atirar, então. É, já não deu o que eu queria. Vamos vir pra cá. Putz, ele ia matar alguém, mano. Nossa, ele atirou na mulher do outro lado. Não tem nada a ver isso. Aí os caras tudo longe do combate, mano. Ah, errou, maravilha. Temos sorte aqui. Temos sorte. Matar esse cara da frente. Vamos entrar no trem. Finalmente. Agora dá pra usar as habilidades dos personagens. Vamos usar a ilusão do índio bem aqui em cima. Do vagão. Vamos usar ele aqui. Vamos lá em cima do vagão, vai. Os caras vão ter que focar ele. Os caras não vão ter escolha. Vamos pegar aqui o material. Cara, eu quero matar aquele gordo ali. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar com ele. Veja o que eu soube. E eu vou manter todos os personagens do grupo a salvo. Pra gente se posicionar pro combate aqui. Que vai ter aqui nesse lado. Sim. Pra cá com o Jim. Pra cá com o índio. Ou é arriscado porque eles podem jogar bomba aí? Não tem nenhum ricochete aqui. Vamos lá. Pronto. Pronto, mano. Vai ser assim. Pronto. Não tem que vir pra cima. Não tem que vir pra cima. Pronto. Vamos lá com o índio. Finalizar alguém. Vou finalizar. Pera. A gente tem que finalizar os caras de trás, mano. Não os da frente. Cadê a ilusão aqui da... Vamos vir pra cá. Ah lá. Ele usa o cavalo também. O espírito. É engraçado. O Jim tem essa habilidade roubada aqui. Fogo da sombra. Tá bom. Vamos vir até a frente aqui. Vamos usar o fogo da sombra aqui. A queimadura deixou o cara ferrado. Poderia só ignorar esse cara. Mas eu vou lá matar o gordo daqui. Vamos causar confusão no cara de trás. Não causou, mano. Putz, essa arma não causa confusão, né? Agora que eu me lembrei. Essa arma causa sangramento. Acho que eu vou salvar o índio, mano. A moral. Fora da vista. Droga, peraí. Preciso salvar ele, mano. Pra ele não morrer. Tem que entrar cá. Tocar com ele. Tocar um melhor esposa. Aqui. A flinta com a vida cheia. O índio não. Posso tacar um dinamite aqui. Não vai valer a pena. Tocar um dinamite aqui, né? Vamos flanquear esse gordo aqui. Eu estou aqui. Vamos só ruxar, mano. Puxar, ruxar, ruxar, galera. Baixa a cabeça aqui com o índio. Aí, acertou o espírito. Caramba, tinha um pistoleiro. Eu não me lembrava. Eu não me lembrava que tinha um pistoleiro. Beleuza. E... Ah, cadê? Aqui é 100? Toma. Tem pena, não. Estou nem aí, só vou tomar dano. Vamos usar o índio de novo aqui. A ilusão. Isso não é o caminho. Se eu não me esqueça. Uhum. Cara. Cadê o Dino? Será que ele acerta? 75%. Tem um cara lá no fundo, mano. Esse cara do fundo aqui me deixa puto. Olha isso, mano. Ah, como que não tem ângulo, galera? Ah, jogo safado. Vamos matar o gordão com o índio. Vamos se aproximar do cara lá no fundo. Vamos matar o índio. Nossa, o índio está vivo ainda. Mas ele ativou o duelista. Safado da porra. Cara, ele tem duelista, mano. Eu fiquei com um de vida. Que desengraçado. Isso aqui vai desativar o duelista. E ele vai me matar antes. Aqui dá 7 de dano, mano. Cara, vou matar ele. Toma. Eu não entendo porque não podemos simplesmente levar esse treino. Nós já fizemos isso antes. Bem, a princípio nós não precisamos de um agora, Deer. Então, calha a boca. Vamos só levar a pólvora ao delir. Caramba, mano. A gente completou o baralho. A gente completou o baralho. Olha isso que foda, galera. Vamos tirar esse nóbio daqui e vamos colocar esse rei aqui. Pronto. Olha isso, mano. Um Royal Flush pro Deer. Vingança é minha. Deer ganha o estado de sede de sangue se metade dos membros do bando caem no início do turno. Nossa, isso aqui é ruim. Wild Run. Nossa, isso aqui é muito bom, mano. Cara, a gente tá com quase todas as cartas do jogo. Falta uma, duas, três, quatro. Caramba, mano. Vambora. Vamos entregar a pólvora que a gente pegou pro velho aqui. Vamos dar um cirurgião primeiro, é claro, né? Procura todo mundo aqui, beleza. Vamos lá. Solomon Delir. Aqui está a pólvora. Bom trabalho com isso e a Liga de Aurânio poderia fazer minha parte. Galera, eu tenho medo que esse jogo caminhe pra alguma história, né? Nesse momento aqui. Vamos continuar aqui só pra ver onde vai dar? Vamos lá. Vamos esperar as balas. Você deve ter tudo o que precisa, Solomon. Está pronto para trabalhar? Sim, vou iniciar o processo imediatamente. Fiquem durante a noite. Só não me perturbem na minha oficina, isso vai levar algum tempo. Então ficamos por ali. Bebemos, conversamos, limpamos nossas armas por horas enquanto de repente ouvimos um estrondo alto e uma comoção vinda do quarto do Delir. Flynn foi a primeira a abrir a porta. Nós a ouvimos xingar alto e fomos até lá. A oficina tinha sido destruída, a janela quebrada e os pedaços de papel flutuavam no ar ao nosso redor. Ele está morto. O Delirio foi roubado por Kestrel. Ele até deixou uma nota. Caramba! Jin, obrigado por me fornecer tudo o que era necessário para derrubar Mamon. Sei que você não gosta de perder o que nunca vai e que nunca vai me deixar fazer do meu jeito. Então eu vou lhe dar uma chance de ter Delirio de volta. Uma última luta, um último tiroteio. Traga seus amigos, com certeza levarei os meus. Encontre-nos na fazenda perto da cidade. Estaremos à sua espera. Como poderia isso acontecer? Isso não foi parte do plano. Pudeu, mano. Caramba, Clive! Por que você tem que ir e complicar as coisas? Agora nós temos que ir e rescatar o Delirio. Vamos olhar para ele antes que o Kestrel faça algo estúpido. Vamos olhar em volta. Não adianta esperar aqui. Precisamos desbluscar Delirio e enfrentar seu velho amigo. É, galera. Seguinte, mano. No próximo vídeo a gente faz isso. A Hacienda Isolada. Tem uma fazenda bem aqui do lado. Bom, esse foi Hard West 2. Mais um roubo de trem, né? Essas missões de trem com cavalo são difíceis, cara. Eu gosto dessas missões. Elas são bem legais. Obrigado por terem assistido e comentem. Comentem. Comentem, meus amigos. E deem like no vídeo. Beleza? Então, falou. Falou.